A Justiça do Trabalho promove até amanhã em Paulínia um congresso que discute, entre outros assuntos, os novos direitos dos empregados domésticos. O tema ainda gera muitas dúvidas, mas a magistratura entende que a legislação está avançando para garantir mais equilíbrio entre as categorias profissionais. No ano em que a consolidação das leis trabalhistas comemora 70 anos, os direitos conquistados são valorizados pela população e os benefícios estão na ponta da língua. A pessoa tem uma estabilidade no emprego, ela tem décimo terceiro, ela tem hora extra, ela tem seguro desemprego no caso de uma demissão. Mas nem sempre a legislação é aplicada e muita gente prefere deixar de lado a carteira assinada para trabalhar como autônomo. Sempre trabalhei, mas sempre autônoma para escolher meu horário de trabalho, minhas horas de almoço, ter uma liberdade. As normas que regem as relações entre patrões e funcionários são debatidas no Congresso Nacional que acontece esta semana em Paulínia. Magistrados, procuradores, juristas, advogados e professores participam desta jornada de discussões. Para esta ministra do Tribunal Superior do Trabalho, é a oportunidade de trocar ideias e levantar questionamentos sobre as transformações sociais. Estimula este debate que se estabelece no que diz com o direito material ao trabalho e com o direito processual ao trabalho, sempre buscando aquelas questões palpitantes que merecem reflexão e que comportam o debate promovido. Entre os assuntos debatidos no evento estão os novos direitos dos trabalhadores domésticos, que passam a receber horas extras, um terço de férias, fundo de garantia e seguro-desemprego. Mas algumas mudanças na lei ainda dependem de regulamentações para entrar em vigor. A proposta de emenda constitucional garante aos domésticos as proteções individuais que qualquer trabalhador já tem pela CLT. Mas para alguns empregadores, as exigências contratuais acabam tornando esta mão de obra inviável. Fica difícil porque tem que registrar, sai duas vezes mais o valor, fica muito preso com o funcionário. Então eu prefiro ter a diarista porque a diarista fica mais solta. O trabalho doméstico foi reconhecido e valorizado igual a qualquer outro trabalho. Isso é uma questão de justiça social.